Transcrição e Legendas Pedro R. No torneio anterior, meu pai foi morto e meu irmão desapareceu. E hoje, estou aqui no quinto torneio técnico para descobrir o que aconteceu e o real motivo do desaparecimento de meu irmão. E vocês, preparados para a próxima batalha? E hoje, estou aqui no quinto torneio.